Oiê, meu nome é Fernanda Ribeiro, eu sou nutricionista aqui da Paraíso Saudável. E agora, com a volta às aulas chegando, eu vim trazer um assunto muito importante. Dia após dia, a gente tem visto cada vez mais crianças com intolerâncias e alergias alimentares, com doença celíaca, e tudo isso faz com que elas tenham que fazer restrições alimentares. E eu sei que muitas vezes os pais ficam um pouco perdidos, o que pode comer, o que não pode comer. Então eu vou falar um pouco desse assunto, falar um pouco sobre cada uma dessas condições e como deve ser a alimentação dos pequenos. Então se você é pai, se você é mãe, se você tem um pequeno aí que tem alguma dessas condições ou que você acha que tem, fica aqui comigo até o final do vídeo. Vamos começar com a doença celíaca. A doença celíaca nada mais é do que uma doença autoimune. Então ao consumir o glúten, que é uma proteína presente no trigo, no centenar cevada, o corpo gera uma resposta inflamatória. E isso causa alguns sintomas. Sintomas como diarreia, constipação crônica, dor e distensão abdominal e até diminuição do peso. Essa doença também causa dificuldade na absorção de alguns nutrientes. Isso pode levar a anemia, carências nutricionais e até desnutrição. Infelizmente a doença celíaca não tem cura. Mas é possível controlar os sintomas através da mudança da alimentação. Por isso que hoje a indústria percebeu essa demanda, percebeu essa necessidade e tem feito cada vez mais produtos isentos de glúten. E aqui na loja nós temos dezenas de produtos sem glúten. Como por exemplo, produtos para a fase de dentição, para a fase de introdução alimentar. Diversos biscoitos também sem glúten. Inclusive biscoitinhos vegetais. Salgadinhos que não contém glúten e tem uma composição muito melhor do que os comuns do mercado. Barrinhas à base de frutas. E até balinhas macias do tipo gominha. Agora vamos falar um pouquinho sobre a intolerância à lactose. A lactose nada mais é do que o carboidrato ali do leite. É o açúcar do leite. E ao consumir o leite ou produtos derivados do leite que contém a lactose, o nosso corpo libera uma enzima chamada lactase. Essa lactase que faz a quebra da lactose para que a gente consiga absorver. Só que muitas pessoas não tem uma produção suficiente dessa enzima ou simplesmente não produz essa enzima no corpo. E aí ao consumir a lactose a gente não consegue fazer essa digestão. E é daí que vem os sintomas. E entre os sintomas temos uma produção excessiva de gases, distensão abdominal, cólicas abdominais, diarreia ou constipação intestinal, enjoo, dor de cabeça e até vômito. A intolerância à lactose também não tem cura. E o controle dos sintomas é feito a partir da exclusão do consumo da lactose. Hoje a indústria já consegue criar em laboratório essa enzima, que o corpo da pessoa que tem intolerância não produz, e adicionar nos alimentos. Então essa lactose já vem aí quebrada e possível de ser digerida por qualquer um. Esses produtos são conhecidos como produtos zero lactose. E aqui na loja também temos diversos alimentos sem lactose. Entre eles temos o biscoito maisena, diversos biscoitos recheados, salgadinhos também com composição muito melhor do que as comuns do mercado. Até pipoquinha pronta aí, feita para os pequenos. E tem também a alergia à proteína do leite de vaca, também conhecido como APLV. Nesse caso, ao consumir leite e derivados, nosso corpo acaba gerando aí uma reação alérgica. Entre os sintomas temos enjoo, diarreia, vômitos, vermelhidão na pele e coceiro. Nesse caso não adianta consumir alimentos sem lactose, porque a alergia é a proteína presente ali no leite. Então a única forma de controlar os sintomas é fazendo a exclusão total de leite e derivados. E a APLV também não tem cura. Também temos diversos alimentos sem leite aqui na loja, como diversos biscoitos, biscoitos vegetais, salgadinhos também, biscoitinho para os pequenos acima de oito meses, biscoitos para a fase de dentição, introdução alimentar, e até macarrãozinho aí acima de oito meses, com uma composição muito melhor do que as comuns do mercado. E vale ressaltar aqui que é muito importante a gente sempre ficar de olho aos sintomas e às queixas dos pequenos, e ao aparecer qualquer desses sintomas, por menor que seja, procurar o quanto antes um médico e um nutricionista. Porque o diagnóstico e o tratamento precoce são super importantes e podem diminuir muito os prejuízos causados aí ao pequeno. É claro que a alimentação deles deve ser baseada em comida de verdade. Arroz, feijão, legumes, verduras, carnes em geral. E as besteirinhas devem ficar para aqueles momentos de exceção, para momentos pontuais, e ainda assim é necessário buscar opções melhores. Então sempre evitar aquelas besteirinhas que são ricas em gorduras trans, sódio, açúcar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que esse tipo de conteúdo tenha ajudado vocês. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram e conferir nosso link na bio, porque tem cupom de desconto de 20%. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado.